Meu parceiro branco, meu parceiro de Guilherme da Vitória Rasga aí no paredão, hein? Isso é barão, hein? Seu olhar não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Seu olhar não nega quanta gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sempre não fala nada, mas eu sei que quer conversar Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter toda nua Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca mais ser eu Porque seu coração é meu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma